Gente, já tô aqui com os produtos que eu vou usar lá no banho, e aí eu vou usar esse kitzinho aqui da Embeleze, que é o óleo de coco, hoje eu vou fazer nutrição, né? Pra shampoo eu vou usar esse aqui da Embele, coco poderoso, é muito cheiroso, muito bom, ele tem várias funções também, ó gente, várias outras funções, de levinho eu vou usar esse aqui, não vou usar a fonte de calor, mas eu gosto de sempre usar um levinho nessas coisas, aí de tônico eu tô usando esse aqui, que prende várias, acaba com a queda capilar também, eu tô usando esse aqui da Gold, e vocês tem link com desconto, tá bom gente? O link tá sempre aqui na bio. E de hoje de máscara eu vou usar esse aqui da Gold, que é um recechinho de babosa, super cheiroso, gente, tem um cheiro de uva, sabe? Sei lá gente, tem um cheiro de bala de uva, alguma coisa assim, é muito cheiroso, e aí eu vou usar ele hoje, eu vou lá no banho e aí eu vou lavar meu cabelo. Música Música Gente, acabei de sair do banho, daí eu apliquei já o tônico capilar, que é esse aqui o tônico poderoso, né, já apliquei em toda a minha raiz, fiz a massagem, né, pra ativar a circulação sanguínea, e agora eu vou aplicar o levinho, tá? Que é esse aqui da Lolo, o Danos Vorazes, é super cheiroso, gente, nossa, pensa num negócio cheiroso, é esse levinho aqui. É um pouquinho caro? É um pouquinho caro, mas eu acho que compensa e vale a pena. Eu acho que eu vou acabar secando meu cabelo no secador, porque hoje tá um tempo feio e frio. Tá frio e aí eu não gosto de ficar de cabelo molhado nesse tempo, então eu não sei. Enquanto isso, gente, meu cabelo vai dando uma secadinha natural. Gente, a minha cachorra vai fazer uma bagunça no fundo do vídeo, tá? Ela tá correndo aqui. Enquanto meu cabelo dá uma secadinha, eu vou ver se eu faço as minhas unhas, que estão numa situação precária, entendeu? Então eu vou ver se eu faço as minhas unhas, e aí depois eu mostro pra vocês o resultado. Gente, acabei de fazer as minhas unhas, né? Vocês viram o estado delas antes e agora depois melhorou bastante já. Eu uso essa unha aqui, que é da marca Kiss, tá? A minha é a quadrado longo, mas tem amendoada, tem estileto também, tem de vários tipos. E aí eu compro aqui na minha cidade mesmo. Vocês encontram em lojas de cosméticos, essas coisas assim, sabe? Eu acho que até em farmácia deve vender. E essa marca, gente, Kiss New York, é muito boa, sabe? Tanto pra unha postiça, tanto pra cola. Inclusive eu vou ter que comprar outra, eu já usei duas vezes essa caixinha. Ela vem 28, né? Então dá pra você usar mais uma vez. E comigo dura mais ou menos assim, tipo, duas semanas a unha. Mas eu sempre acabo tirando antes porque, não sei, gente, eu sempre acabo tirando, sabe? E ela é uma unha que fica bem naturalzinha, fica bem bonito. Vocês sempre me perguntam qual cola que eu uso, e eu uso da mesma marca, tá? Kiss New York, ela é ótima, gente. Parece até super bom tarditão, que ela gruda na unha, sabe? Então eu gosto bastante. Desde que eu comecei a colar a unha, eu uso ela há bastante tempo. Então eu recomendo essa cola aqui pra vocês. Gente, na minha unha eu não sei o que eu vou fazer, né? Direito. Eu quero fazer alguma coisa em relação ao Natal, sei lá. Alguma decoração em vermelho. Daí eu peguei aqui esse esmalte. Ele é da Jupais. Ó, esse aqui é o nome dele, pra quem quiser saber e comprar. Talvez eu use o branco pra fazer alguma decoração da Anna Hickman. Esse branco aqui é muito bom, gente. E aí eu peguei um extra brilho aqui mesmo, da marca Nat. Não é minha marca, queria que fosse, né? Mas não é. Mas é isso, gente. Peguei um palito, acetona, vou pegar algodão também. Vou vir pitando aqui a minha unha. Se eu fizer alguma coisa diferenciada, aí eu mostro pra vocês, tá bom? Eu gosto de ser educado, mas eu estou tão frustrado. Hello to my loneliness. I guess the endurance is bliss. Take me back to before the noon. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew How much I miss not knowing That we're all screwed When we play our roles and ignore the problems Como eu já fiz a minha unha, né, gente? Essa aqui é a inspiração pro Natal. Eu gostei dela. Achei que ela ficou bem bonitinha. E assim, gente, aqui eu tô guardando minhas maquiagens. Vou começar a fazer minha maquiagem agora, ó. Só pra mostrar pra vocês, pra quem não conhece, né? Ó, aqui eu guardo mais ou menos os blushes. Aí aqui base, corretivo, contorno. Aqui tem cílios, pedraria. Aí aqui eu guardo paletinhas pequenas. Aí aqui tem batom, lip tint, essas coisas assim, sabe? Batonzinho. E aqui, gente, tá uma breve baguncinha, entendeu? Vocês ignoram essa baguncinha. Eu vou começar a me maquiar agora, mas é só pra vocês verem Onde eu tô guardando minhas maquiagens agora. E eu vou fazer uma maquiagem, né? Vamos ver no que vai dar. Gente, ó, eu sentei aqui e esse é o resultado do meu cabelo, tá? Seco. Eu não usei ponte de calor. Falei que eu ia usar, né? Talvez. Mas eu não usei, não. Aí eu deixei meu cabelo secar assim mesmo, ó. O restante de babosa é bom porque o cabelo, ele fica bem selado, sabe? Bem escorridinho, ó. Ele fica bem brilhoso. E agora eu vou começar a fazer minha maquiagem. Sentei aqui. Eu espero que a iluminação pra vocês esteja boa, né? E esse vídeo, gente, vai ser um vídeo mais pra inspiração pra mim. E pra vocês também de maquiagem, unhas e pra me preparar, entendeu? Porque assim, eu sou uma pessoa que sou um pouco desligada com... Em relação à roupa, sabe? Então, roupa eu não comprei? Não, não comprei. Então esse vídeo vai ser make e unhas, tá, gente? Ó, vou usar aqui minha base. Essa base, ela é da Mari Maria. E essa aqui é a beige média, tá? Pra quem seja assim mais ou menos do meu tom, sabe? Mais ou menos comprar uma igual. Eu vou começar com a sobrancelha. Gente, esse negócio... Eu vou começar com a sobrancelha. Eu vou usar essa paletinha aqui da Belle Angel. Na verdade, eu só uso ela pra isso mesmo. Gente, ó, pra delimitar a sobrancelha, eu gosto muito, muito mesmo desse corretivo aqui da Vult. Se vocês tiverem oportunidade de comprar um corretivo desse, é muito bom, tá? O meu... Que cor que é, gente? Nozes, tá? Ele tá bem soadinho, mas ele é muito bom. E agora com o meu corretivo da Vult pra poder delimitar a sobrancelha. E como eu estava falando, gente, esse vídeo vai ser tipo uma inspiração pra mim mesmo, pra ver se eu vou fazer realmente essa maquiagem no Natal. E aí eu aproveito e já inspiro vocês também. Eu sou um tipo de pessoa, gente, como eu estava falando, que eu não sou muito ligada em roupa, sabe? Por isso que eu não fui atrás da minha roupa até agora de Natal, muito menos que eu não dou. Aí, vocês me contem aí. Vocês são ligadas em comprar roupa? Ou eu sou estranha mesmo? Porque eu não sei, gente, eu acho que eu sou estranha, né? Eu acho que eu sou a única pessoa que eu não sou tão ligada em roupa assim. Porque, sei lá, acho que a maioria das mulheres gosta de comprar roupa, né? Eu não gosto tanto de sobrancelha feitinha aqui. E, assim, gente, o que eu mais gosto de comprar mesmo é coisas relacionadas à beleza. No caso, tipo, maquiagem, coisa pra pele, coisa pro corpo, perfume, essas coisas assim. Me dá uma lojinha que tem loja de coisa de cosméticos, sabe? Eu vou entrar nela feliz. Agora, em loja de roupa, eu fico meio fediada, gente. Talvez eu seja estranha. Talvez, né? Mas, não sei. Comentem aqui embaixo se vocês gostam, qual que é o produto que vocês mais gostam de comprar, no caso. Eu gosto de comprar coisa de cosmético. Vou usar a minha base da Mari Maria. Eu quero fazer uma make. Não sei, gente. Não sei que make eu quero fazer. Mas, ultimamente, eu faço uma make levinha, né? No Natal, acho que uma make levinha também vai, né? Não sei. Ó, eu gosto de aplicar a base aqui. E aqui também, pra dar uma realçadinha. Uma realçadinha. Vou vir com a minha esponjinha. Essa aqui minha, da Macrilão. Parece que eu tô meio fantasma, né, gente? Por causa da base. Mas, é a iluminação que ela tá bem perto aqui do... Da minha cara e do celular. Mas, se eu afastar, a base já fica melhor. Eu acho que eu mostro pra vocês. Tá vendo? É porque a iluminação fica bem forte na cara. E parece que eu tô igual um fantasma. De contorno, gente. Como sempre, o mesmo de sempre. Esse aqui é o da Tracta. Eu gosto de passar bem aqui, ó, gente. Nessa partezinha. Tá vendo? Nesse ossinho aqui. Quando você sentir esse ossinho, você passa aqui em cima. Eu gosto de também passar aqui. Aqui, eu vou passar bem pouquinho mesmo. No nariz, eu acho que vou passar só um pouquinho. Vou pra parte do blush agora. A gente tem várias opções aqui. Temos esse aqui da Ruby Rose, o Fios. Ele é uma cor bem bonita. Bem pigmentado também. Esse aqui da Anitta, ó. Ele é bem pigmentado também. Temos a opção de carimbinho, ó. Esse aqui é da Tango. Ele é muito bom, gente. Vocês encontram ele na Shopee, tá? E tem esse aqui, Ludurana. Também é super pigmentado. Acho que eu vou usar ele, gente. É muito pigmentado. Eu acho que eu só tenho esse, gente. Eu tenho quatro bolachos aqui. E eu vou usar hoje esse aqui da Ludurana. Bom, gente. Fiquei, assim, parecendo uma palhaça. Que tomei uma chinelada aqui. Mas não tem problema, porque eu vou corrigir isso. Vai ficar tudo bem, entendeu? Então, eu vou mostrar pra vocês os iluminadores que eu tenho. E que são, assim, perfeitos. Esse aqui é o pó da noiva, ó. É o que eu mais gosto. Ele é muito brilhante. Inclusive, eu comprei ele lá na Shopee. Eu comprei na Shopee? Eu acho que sim, gente. Mas ele é perfeito, sabe? Ele é na cor douradinha. Tem esse aqui também, ó. Ele é bem douradinho também. Esse aqui é o da Ruby Rose Shimer. Acho que é isso, gente. Aí, eu tenho esse aqui também, que é o da Bruna Tavares, tá? Ele é perfeito, gente. Pensa num iluminador que é brilhoso. Eu vou colocar ele na minha mão pra vocês verem. Gente, eu não tô conseguindo abrir. Então, vai ficar só com essa prévia mesmo. Tá bom? Mas ele é super brilhoso. Aí, eu tenho também aqui. Esse aqui é o da Playboy, gente. Não sei, ó. Ele é pó solto também. E, por último, eu tenho esse aqui da Ruby Rose, que ele tem. Ele é um formato de uma rosa. E aí, ele tem um fundo rosado, sabe? Ele é bem bonito. Mas, de todos que nós temos aqui, eu acho que eu vou usar o pó da Noiva mesmo, porque ele é o mais bonito. Mas eu gosto de mostrar pra vocês todas as opções, porque eu sei que vocês gostam de ver. Gente, troquei a câmera aqui, porque eu acho que assim vai ser melhor pra vocês poderem me ver, sabe? Até poder ver a maquiagem melhor, sabe? Ó, usei aqui o meu pozinho, né? Que, no caso, foi o meu iluminador. Ele é um iluminador super potente, sabe, gente? Se você usar só um pouquinho, já vai iluminar até sua alma. Agora, eu vou partir pra parte do olho. E aí, eu vou usar essa paletinha aqui da Belly Angel. Essa aqui é a coloridinha, né? Mas aí, eu vou usar um marronzinho, né? De fundo. E aí, eu vou usar... Vou fazer um cut. Cut crease, eu acho que é isso. Pra fazer uma coisa mais bonitinha, sabe, gente? Mas, não é nada demais, não. E se, gente, disser lá a minha pele, eu vou usar um pó banana, porque é o que eu mais prefiro de usar, sem ser o pó tradicional, né? Vou usar uma esponjinha. Por enquanto, minha pele tá assim, bem sequinha. A base da Marmaria é uma base bem sequinha também, então já ajuda. E aí, eu selei com o pó, fiz o contorno blush. Tá vendo, gente? Consertei o blush. Não ficou chinelada. E eu apliquei o iluminador aqui, tá bom? Agora, eu vou pra parte, sim, dos olhos. E eu vou usar a paletinha. Gente, fiz a esfumadinha aqui, bem simplesinho. Agora, eu vou vir aqui com essa... É tipo um corretivo em glitter, não sei explicar. E aí, se vende na Shopee também, gente. Vocês conseguem encontrar uma sombra líquida, sabe? E aí, ela tem glitter e tal. Eu vou aplicar ela com base, depois eu vou vir com o meu iluminador e passar um pouquinho do iluminador também por cima. Troquei a câmera de novo pra vocês verem quão brilhoso é esse iluminador que eu coloquei aqui e também aqui no rosto, tá? Eu acho que a câmera traseira, gente, é melhor pra vocês em relação à maquiagem. Então, eu troquei novamente a câmera, tá bom? Mas espero que vocês estejam gostando e dando pra ver melhor. Pra vocês terem uma noção do glitter, como ele é lindo. Parte de batom, gente, a gente tem duas opções. Eu tenho esse da Mari Maria, porém ele é um vermelho, sabe? Não tão escuro. E aí, quando eu comprei, eu comprei no olho, entendeu? E aí, tem esse aqui também, que é o da Bruna Tavares, ó. Ele já é um vermelho, mas assim, mais forte, sabe? Os cílios que eu vou colocar vai ser esse aqui dessa marca. Ele é um pouquinho mais carinho, gente. Mas ele fica tão bonito, ele fica bem preenchido, sabe? E aí, eu vou colocar ele aqui. Eu acho que eu vou fazer ela mesmo, pro dia do Natal. E eu vou correr também, pra poder comprar a roupa de Natal, né, gente? Hoje, dia, acho que 21... Eu acho que hoje é dia 21 ou 22, não sei, gente. Direito, tô meio perdida no tempo. Mas agora eu tenho que correr pra comprar a roupa, né, gente? Que não passa só uma make, uma unha. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça, deixa seu like, seu comentário e se inscrever aqui embaixo no canal, tudo bom? É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.